Arranca amanhã, sexta-feira, a 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Conar Manica 2019. Os jogos, que vão decorrer entre os dias 9 a 18 do 40 mês, tem com palco os municípios de Chimoio e Gondola e vai contar na cerimónia de abertura com a presença do chefe do Estado moçambicano, Felipe Jacinto Nunes, que oficialmente vai declarar aberto o Festival Infante Juvenil. O jogo de estreia vai opor às seleções de futebol de Manica e campo delegado em masculino no campo do Soalpo, em Chimoio. Para este ano, os organizadores acrescentaram mais modalidades para pessoas com deficiência, como o caso de atletismo para cegos e surdos, futsal para cegos, salto, acorda para os surdos. De recordar que esta edição decorre-se o lema de esporto escolar, conservando a natureza.